O poder e a influência da missão de paz do Haiti no governo Bolsonaro. Esse é mais um vídeo da TV Coyote. E o tema que eu vou tratar nesse vídeo, ele acabou passando despercebido para muitas pessoas. Que é uma presença massiva de membros do exército que participaram daquela missão de paz que a ONU fez no Haiti dentro dos ministérios e dos outros cargos aí do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. É um assunto bem interessante porque com isso a gente pode entender um pouco melhor como que esse ciclo de militares que entrou no governo se conheceu anteriormente, que tipo de treinamento e que tipo de experiências eles viveram e como vão utilizar isso, as estratégias todas que eles conheceram melhor, no governo que se inicia agora no dia 1º de janeiro. Vamos lá então, gente. Para quem não sabe, a Organização das Nações Unidas fez uma missão de paz no Haiti, um país da região lá do Caribe, na América Central, entre os anos de 2004 e 2017. Essa missão de paz, ou seja, durou 13 anos no total. Ela se iniciou em 2004, no momento em que o Haiti, que sempre foi um país pobre, que careceu muito de estrutura nas mais diversas áreas, estava passando por uma crise política, uma crise de segurança, uma crise humanitária muito grande. Você tinha um presidente que era chamado de Jean Astrid, ele tinha renunciado, mais tarde ele disse que não renunciou por pura vontade, que ele foi pressionado para isso, e com a renúncia dele a estabilidade política cresceu a ponto de, para muitos, se ter um risco de uma guerra civil no país. Então, era uma situação de calamidade, quem se lembra, lembra bem de qual era o grau de caos que você tinha no país. A ONU fez essa missão, que juntou aí membros das mais diversas áreas em todos os países do mundo, todos os países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, e os enviou para o país para tentar aí trazer algum tipo de estabilidade. Naquele momento, você teve também uma polêmica muito grande com relação às reais razões pela qual a ONU ia fazer esse tipo de intervenção. No documento que autorizou esse tipo de intervenção, se falava sobre o risco grande que os países vizinhos, inclusive os Estados Unidos, que tem aí uma fronteira a mais ou menos mil quilômetros de distância, não é algo tão grande do Haiti, é uma fronteira por mar, receber refugiados. E a gente viu uma imigração grande de refugiados haitianos, inclusive aqui para o Brasil, quando a gente não falava de refugiados da Venezuela, falávamos dos haitianos, e isso aconteceu para vários países, tanto da América Central e da América Latina. Provavelmente teria sido pior sem as ações no país. Então, muita gente criticou, dizendo que era uma estratégia da ONU para não resolver os problemas do país, mas para deixá-los restritos apenas ao seu território. Bom, críticas à parte, a operação acabou se estendendo muito. Como eu disse, 13 anos. Não tinha um prazo inicial para terminar, mas se esperava aí um período de tempo bem menor. Essas missões de paz, muitas vezes, são bem mais curtas. Acontece que, nesse meio tempo, o Haiti viveu um terremoto em 2010, que teve 210 mil mortos, é um número surreal, é inacreditável. A gente teve também uma epidemia de cólera no mesmo ano, 8 mil mortos. Muitos atribuem essa epidemia aí também à chegada de estrangeiros com cólera, e como o país não estava com um índice de vacinação bom, ela ter se espalhado dessa forma. E tivemos aí um furacão em 2016 com um índice de mil mortos. Então, além de todas as características históricas e sociais que tornam o Haiti um país recheado de problemas, você tem também a questão aí da sua localização e dos desastres naturais que isso envolve. Um desastre natural causa 10 vezes mais estrago quando ele ocorre numa região mais pobre do que numa região rica. Isso não é segredo para ninguém. E quando a ONU tomou essa iniciativa, a gente chama a Missão no Haiti, Missão da ONU para a Estabilização do Haiti, o nome completo, em abreviação de Minustá. O comando do Exército Brasileiro decidiu se engajar muito nisso. A gente teve o Brasil liderando todo o setor militar da Missão de Paz no Haiti, uma das maiores missões de paz que a organização já fez. Um total de 6.700 soldados de 15 nacionalidades diferentes eram comandados pelo Exército Brasileiro para atuar no Haiti no começo da intervenção e pegando o período total, só de soldados brasileiros passaram por lá 37.500. É um número impressionante. A gente não está acostumado no Brasil com operações militares dessa magnitude. Por que isso? Bom, isso é impossível de a gente tratar sem a gente observar aí o papel do Celso Amorim, o chanceler do governo Lula, e da própria política internacional e militar do governo Lula, principalmente a política internacional. O Celso Amorim sempre defendeu aí uma força para tentar aumentar a relevância do Brasil na participação internacional. E, para isso, se ofereceu para mediar, intermediar debates importantes no cenário internacional e contribuir, inclusive, do ponto de vista militar em situações delicadas. A gente teve aí uma mediação do Brasil naquele acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã. Esse acordo nuclear acabou não seguindo adiante na época, quando o Brasil já não estava mais metido no meio, ele acabou tendo êxito em partes, podemos dizer assim. Depois surgiram aí uma série de desavenças, principalmente com o presidente Donald Trump. Tivemos também aí a questão do Haiti. E o maior objetivo do governo brasileiro, se introduzindo nessa forma no mecanismo, na política internacional, era basicamente, primeiro, na forma prática e não deixando isso muito em evidência. Isso nunca foi tratado de forma muito direta. Conseguir uma cadeira permanente no Comitê de Segurança das Organizações das Nações Unidas é um objetivo muito utópico, para quem conhece minimamente aí como funciona o Comitê de Segurança da ONU. Por isso que o Brasil não foi, não disse isso de forma muito clara. Mas era um objetivo. Tendo sucesso na missão do Haiti, conseguindo aí operações militares no exterior mais fortes, isso seria uma possibilidade. E o principal, e que era efeito prático, dependendo do resultado que você ia ter dessas operações, tanto na negociação com o Irã e Estados Unidos, que o Brasil quis intermediar, tanto também na questão aí do Haiti. Projetar o Brasil como uma potência regional. E projetar o Brasil como uma potência regional que tem uma capacidade de intervir nos países vizinhos e de alterar situações nesses países. Que é o que a gente observa grandes potências do mundo fazendo aí a todo momento. Com missões militares em vários locais diferentes. Essa política internacional do chanceler, do ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, no governo Lula, foi o que originou, foi o que fez com que o Brasil liderasse a questão militar dessa grandissíssima missão de paz no Haiti. A gente foi a maior atuação militar brasileira desde a Segunda Guerra Mundial. O Brasil nunca se engajou de uma forma tão firme num projeto tão grande desde que participou, desde que acabou entrando aí, não como protagonista, obviamente, na Segunda Guerra Mundial. Então, é um fato político muito recente. A intervenção, a missão, acabou em 2017. Mas é um fato político que não é tratado pelo que ele foi hoje. A magnitude e a importância, não só no meio militar, como na questão de política exterior do Brasil. E, é claro, a magnitude e a importância que ele teve aí na interferência e mudanças de rumo para melhor ou pior dentro do Haiti. E o Brasil se firmou, em uma certa medida, como uma potência regional na América Latina. Bom, não que não tivesse firmado no sentido econômico, no sentido político, mas entrando também aí nessas outras áreas. O primeiro comandante dessa missão militar no Haiti, do Brasil, foi o general Augusto Heleno. Exatamente, não é nem um pouco estranho o nome dele. Ele é o nosso novo ministro do Gabinete de Segurança Institucional do Jair Bolsonaro. Ele manteve uma relação próxima com o Bolsonaro, não só durante a campanha, como na pré-campanha. E é um dos protagonistas aí na construção dos objetivos e do plano do futuro governo. O general Augusto Heleno, ele comandou essa missão entre 2004 e 2005. Quando ele chegou lá, ele tinha um papel diferente do que a missão do Haiti teve anos depois. Eles chegaram no país e a situação que eles se depararam era basicamente a seguinte. Você tinha aí grupos paramilitares do extinto exército haitiano, ocupando uma série de áreas do país que não eram controladas pelo que o Estado não tinha um engajamento muito grande. Então, é uma coisa fazendo paralelos com o próprio Brasil, mas só que numa magnitude muito menor aqui. As milícias do Rio de Janeiro e até aí algumas facções que trabalham com tráfico de drogas em algumas comunidades do Rio de Janeiro e outras capitais do país. O Estado acaba não se introduzindo na região e esses grupos acabam tomando um protagonismo de atuação. E uma atuação bem violenta, uma atuação focada no militar. São ex-militares, né? Bom, controlavam várias áreas, inclusive alguns bairros importantíssimos da capital do Haiti, Porto Príncipe. O Estado não conseguia se engajar lá, não tinha estrutura financeira, não tinha apoio popular, não tinha capacidade nenhuma logística de conseguir tomar essas terras de volta. Então, quando Augusto Teleno começou comandando essa missão, ele tinha um papel praticamente de atuar em uma guerra. Então, era uma ação muito mais de guerra por parte do setor militar dessa ação de paz, que era comandado pelo Brasil, do que uma atuação aí, podemos dizer, policialesca. Você tinha aí caminhões blindados com metralhadoras, antiveículos de grosso calibre, você tinha disparos de rajada com fuzis e não eram apenas ensaios ou testes. Era realmente buscando aí conseguir algo diretamente, né? A gente costuma ver muito aí, tanto a polícia militar, tanto o exército utilizando armas aí de peso em situações de ensaio, é difícil você ver em atuações reais. Mesmo nas comunidades do Rio de Janeiro, onde a polícia costuma usar um armamento de grande porte, de grande relevância e grande poder letal. no Haiti, isso chegou a uma outra magnitude, principalmente pegando como parâmetro aí o ano de 2004, quando o Brasil tinha essa experiência em tédona também, com armas pesadas, um pouco menor do que ele tem hoje. Com o passado do tempo, o general Augusto Teleno deixou o seu cargo, foram 11 comandantes no total que passaram pela gerência aí da missão do Haiti, da área militar, todos os brasileiros, e a ação do exército no país ficou cada vez mais focada em atividades de engenharia e no que os militares chamavam de ações cívicos sociais. Essas ações cívicos sociais incluíam aí eventos para crianças, competições de esporte entre a comunidade local, e tinham um objetivo, entre outros, de trazer aí mais lazer e com o lazer conseguir combater aí origens da grande violência do país, também aumentar a aceitação das tropas na região. Nesse sentido, você teve aí um caso emblemático, que foi a seleção brasileira visitando o Haiti no ano de 2004, ainda no começo isso daí, no começo já tinha um pouco dessa linha de ações cívicos sociais, que depois virou a protagonista dessa intervenção. Indo jogar com o Haiti num jogo solidário e tudo mais, e os jogadores encontraram com as crianças do país, foi para atrair o holofote, foi uma vitrine do Brasil que quis passar sobre o que acontecia lá, uma vitrine para o exterior e uma vitrine também para os próprios haitianos, para eles serem mais, terem uma aceitação maior com relação à missão de paz. A missão de paz, que muita gente chamava até de capacetes azuis, porque são os capacetes utilizados pelas missões de paz da ONU, pelos participantes, tiveram muita dificuldade nesse sentido. Então, é uma rejeição muito grande por parte da população, e mesmo quando acabou não existia um consenso lá dentro, existia uma revolta de setores da população, com algumas das atuações firmadas aí pela Organização das Nações Unidas, com todos os agentes internacionais. Bom, passou o tempo, também ações na área de saúde, vacinação em massa, atuações também na questão da infraestrutura, na medida do possível, até por causa dos desastres naturais também, ações de resgate, viram uma ação muito policialesca, mas não mais uma ação de guerra, uma ação militar no sentido mais forte da palavra. Foi uma coisa mais escolta de manifestações, a estabilidade política muito grande no país, então muitas manifestações e que caíam para um lado muito violento e tudo isso. E muitas polêmicas também no meio de tudo, como por exemplo, a ONU recebeu mais de 111 acusações de abuso sexual por parte dos agentes internacionais contra a população do Haiti. Nenhum caso relatando o abuso de um brasileiro contra, mas isso faz com que se dificulte algumas coisas. No total, acabando a ação em 2017, o governo brasileiro gastou pelo menos 2 bilhões de reais com tudo que foi feito. Uma cifra muito alta. Desses 2 bilhões, 1 bilhão a ONU devolveu para o Brasil, a ONU subsidiou para o Brasil. O exército brasileiro, a comunidade brasileira que foi atuar na região, perdeu 24 pessoas, 24 mortos. Entre eles, só dois eram generais. A gente teve o Urano Teixeira Matar, ele cometeu suicídio no hotel em que ele estava lá no Haiti, segundo a perícia que foi feita. E o José Luiz Jaborandite. Ele teve um mal súbito enquanto fazia um voo, enquanto comandava a missão lá, entre Miami e Manaus. Então, não foi uma relação direta com o que aconteceu no Haiti. Talvez ele tenha adquirido alguns problemas de saúde, dadas as condições que você tinha lá, mas nenhuma ligação muito direta. E o Ministério da Defesa defende até hoje, tanto no governo Lula, no governo Dilma, tanto agora as pessoas que ganham protagonismo no governo Bolsonaro, o que foi feito lá. Porque deu um lucro em termos militares, na palavra do Ministério da Defesa, é impensável e possibilitou testes de equipamentos como nunca o Brasil teve oportunidade ontem. Então, o Haiti foi um laboratório para o exército brasileiro. Para o bem ou para o mal, foi um laboratório. O Ministério da Defesa assume dessa forma. E, óbvio, traz junto também a defesa de todos os benefícios que a ação teria trazido para o país. E agora vamos chegar, depois de 15 minutos, porque essa introdução é necessária e essencial, porque eu estou tratando aqui no vídeo, no papel do que aconteceu no Haiti dentro do governo Bolsonaro. Vamos lá, gente. Gabinete de Segurança Institucional. Quem comanda? O general Augusto Heleno. Comandou as forças no Haiti entre 2004 e 2005. Ministério da Defesa. Quem está na frente? General Fernando Azevedo e Silva. Também ficou no Haiti entre 2004 e 2005. Ele cuidou aí do contingente brasileiro do exército. Lembrando, Augusto Heleno, por exemplo, e o Brasil cuidava do contingente de todos os países que atuavam militarmente no Haiti. Tinha gente do exército americano, tinha gente do exército de 15 nacionalidades diferentes. O Brasil comandava. Esse homem aqui, o Fernando Azevedo e Silva, novo ministro da Defesa, foi responsável especificamente pelos soldados brasileiros, que eram aí a grande maioria. O general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ele é secretário de governo do Bolsonaro a partir do dia 1 de janeiro. Entre 2006 e 2009, ele também foi chefe das tropas no Haiti. O coronel Tarcísio Gomes de Freitas, foi escolhido ministro da Infraestrutura. Atuou no Haiti entre 2005 e 2006. E provavelmente o Bolsonaro ainda não bateu o matelo. O general Floriano Peixoto Vieira Neto, vai ser o secretário-geral de comunicação, vai estar na SECOM. Ele atuou no Haiti entre 2009 e 2010. Cinco nomes. Cinco nomes com poder de ministro. Cinco nomes com status de ministro. Todos atuaram no Haiti, tiveram um papel importantíssimo nessa intervenção que foi feita no país. Isso claramente revela algo sobre o novo governo, e revela algo sobre o que a gente vai observar no novo governo, não só na área militar, mas também em uma série de outras áreas de extrema importância e de proximidade com o Jair Bolsonaro, como é a segurança institucional, a Secretaria de Governo e o Ministério da Infraestrutura e a SECOM, a Secretaria de Comunicação Social. São papéis muito próximos do presidente, que muitas vezes são até mais próximos do que, por exemplo, a gente pegar o Ministério aí de Educação, Cultura e Esporte. Não estou dizendo que são mais importantes, mas a relação estreita no dia a dia de Brasília com o presidente é mais forte nesses cargos. Só perde aí para a Casa Civil, logicamente, que é responsável por toda a articulação política do governo. Além desses nomes todos, a gente tem outras coisas também. O comandante do Exército vai ser o Edson Leal Pujol. Ele também é participante da questão do Haiti, né? Ele vai ser o comandante novo do Exército, foi escolhido pelo Ministro da Defesa, o Fernando Azevedo e Silva. E a gente teve aí uma substituição do Azevedo e Silva como assessor do Dias Toffoli, presidente do STF. Ele é assessor do presidente do STF, Dias Toffoli. E o substituto vai ser o general Ajax Porto Pinheiro, que também atuou na missão de paz do Haiti. Então a gente tem aí, supondo que o Floriano vai ser mesmo o nosso SECOM, um total de sete pessoas que vão participar do governo e que atuaram nessa missão do Haiti. O governo Bolsonaro tem seis, tem sete ministros militares contando da SECOM. Desses sete, cinco atuaram no Haiti. Os únicos que não atuaram foi o Almirante Beto Albuquerque, que é Minas e Energia, e também o Tenente Coronel Marcos Pontes, que é mais conhecido como o Astronauta Marcos Pontes, que é Ministro da Ciência e Tecnologia. A importância do que aconteceu lá dentro do governo, eu acredito que já tenha ficado bem clara para vocês. Outra coisa aqui. Qual foi a herança que essas pessoas receberam da atuação que elas tiveram lá? Conheceram como nunca o sistema internacional. Foram para outro país, numa situação completamente confusa, numa atuação da Organização das Nações Unidas, com a participação de vários agentes importantes de várias regiões do mundo, não só do meio militar. Eles ganharam uma capacidade e uma vontade de exercer funções de Estado. Não significa que eles vão fazer isso da forma correta, mas ganharam familiaridade com as questões políticas, com a articulação política, com as conversas com pessoas relevantes política e economicamente. A atuação de pais no Haiti teve diálogos muito estreitos. Primeiro de tudo, com o próprio Estado do Haiti. Então, a missão funcionava como um vice-governo. E, além disso, também uma conversa muito grande com forças econômicas e políticas da região, não só da região, forças econômicas e políticas da Organização das Nações Unidas, inclusive até com o Comando Militar Sul dos Estados Unidos, que teve uma atuação bem ativa na região. Eles sabem agora, bem ou mal, fazer o jogo da política. Eles tiveram uma oportunidade inigualável de aprender a fazer isso, uma oportunidade de protagonismo que eles jamais conseguiriam sem via eleitoral aqui dentro do território brasileiro. Depois, participaram de uma série de palestras pelo mundo, principalmente em universidades. Circularam por muitos anos depois, e ainda circulam, pelos corredores da ONU para discutir essas questões, discutir o que foi feito, tanto como retrospectiva, tanto como pensamentos para o futuro do que foi feito dentro do território haitiano. Isso tudo traz aí características muito importantes para a gente perceber o seguinte. O Bolsonaro os trouxe ao governo por um intermédio, que é o Augusto Heleno. Sem o Augusto Heleno, não teria essa presença de atuantes do Haiti no governo Bolsonaro. Mas, querendo ou não, tudo o que aconteceu lá vai trazer uma influência muito grande. Para alguns é preocupante e outros olham de forma positiva. E eu digo aqui como pessoas que analisam o cenário internacional. E eu vou soltar as duas coisas aqui para vocês para que tirem as próprias conclusões. Alguns enxergam que a atuação no Haiti foi muito autoritária e policialesca. Talvez até por uma necessidade do momento e da ocasião. E que pode-se ter a impressão dentro desse círculo que participa agora do governo de que isso deve ser aplicado no Brasil. Outros dizem que essa atuação no país por outro lado, trouxe um nível de experiência inigualável e que ela obteve êxito em trazer uma situação mais confortável para o Estado haitiano. E que isso pode ser feito no Brasil também mesmo pegando as situações diversas que você tem entre os dois países e as duas situações. A gente tem estabilidade política, a gente viveu uma crise econômica, a gente tem uma desigualdade social aterrorizante, mas nada chega aos pés do Haiti, muito menos do Haiti de 2004. A gente também tem uma característica que é quase inegável. Uma das grandes bandeiras do Jair Bolsonaro e do próprio Augusto Heleiro em suas falas públicas foi exatamente a reconstrução do país. Então, o petismo prejudicou muito o Brasil, vamos reconstruir, vamos refazer, vamos acabar com o que está aí. E isso foi mais ou menos o objetivo da missão de paz do Haiti. Zerar o país. Zerar o país, isso nas palavras da ONU e dos participantes, colocá-lo nos trilhos para que ele possa seguir seu caminho à vontade, seguir seu caminho livremente em busca de um futuro melhor. Esse é o discurso da campanha do Bolsonaro e esse foi o discurso também da ação de paz que a gente teve no Haiti. Então, não é um acaso, provavelmente a gente tem uma influência grande, nem que indireta, não estou tratando aqui de uma conspiração, do que aconteceu lá. Uma pessoa tem uma vivência de cinco anos num país, numa experiência de calamidade. Esses cinco anos, essa experiência não é de oito horas de cargo horário, são 24 horas por dia vivendo a situação daquele país. Ela chega no governo depois. Obviamente, isso influencia a forma como ela vai atuar nesse governo. Serve como uma escola. Uma escola que ensinou bem, uma escola que ensinou mal, uma escola que pode ter ensinado coisas boas ou coisas ruins. E isso, com certeza, vai ser um fator muito importante para a gente analisar e observar as decisões do novo governo, principalmente nesses cargos de grande importância, que é a SECOM, o Ministério da Infraestrutura, o Ministério da Defesa e, em certas medidas, até outros ministérios. Duvido que o novo chanceler, ministro de relação internacional, não vai se sentir influenciado por esse círculo todo que o ronda lá na esplanada dos ministérios em Brasília. É isso, gente. Achei um tema bem interessante, achei um tema bem importante e um tema que não é tratado de forma muito comum. Quero a opinião de vocês aí que outras coisas a gente pode observar de reflexos do que foi feito na América Central, especificamente no Haiti, dentro do novo governo brasileiro. Um grande abraço, se inscreva no canal e lembra que você pode receber as notificações dos vídeos da TV Coyote diretamente no seu WhatsApp. Basta você enviar uma mensagem para o número 011-94-387-7721 e salvar este número nos seus contatos. Até a próxima!